Que delícia! Aí, barriga d'água. Não é esse daqui não, é esse daqui. É, esse daí é o barriga d'água. Nome dele, barriga d'água. Mostra direito, opo. Bota ele retinho na moral. Esse aí é o Curvina, pé de porco. Esse aí é o Mano Rota, cara de concreto. Esse aí é o Lano, chorão. Esse daqui tem cara de puza. Aí, esse daí é o Chimbica. Tu bota um de cima da câmera, burro. Lute. E seis. Tava finalizando o bagulho. Muito bem! Muito bem! O DJ é bom de cama. 24 horas na treta. Só vi a cama. O DJ é bom de cama. Vem novinha, vem novinha. Vem sem medo. Deixa que eu te passo o outro. Passo, passo, passo o outro. Eles são sinistros. Escuta o que eu tô falando. As novinha. As novinha joga na cara. Quando vê o ponte passando. Só moleque brabo, pronto pra te machucar. A fama já se espalhou e as novinha quer provar. Mas machuca, machuca ela. 24 horas na treta. As novinha gama. Novinha quer mamar. E a novinha quer mamar. Novinha pode mamar. Novinha pode mamar. Cuidado pra não arranhar. Tchau, tchau, tchau.